A fase não é boa, mas a seleção brasileira segue sendo a maior vencedora da história do futebol masculino. Nós fizemos um levantamento levando em consideração os principais torneios internacionais, continentais, as Olimpíadas, além das Copas do Mundo Sub-20 e Sub-17. Ao todo, o Brasil tem 29 títulos, mas agora é perseguido de perto pela Argentina, que tem 28. Os irmãos conquistaram a Copa América deste ano e encostaram de vez. O top 3 tem outra seleção sul-americana, Uruguai, que vem atrás logo com 20. O top 10, na verdade, é um top 13, já que 5 seleções conquistaram 7 vezes algum campeonato na sua história. Então, o nosso top 13 é composto por Brasil, Argentina, Uruguai, México, Alemanha, Costa Rica, França, Nigéria, Estados Unidos, Egito, Gana, Itália e Espanha. O Brasil não só é a seleção que tem mais títulos na história do futebol mundial, como também a seleção que mais vezes conquistou a Copa do Mundo, somando todas as categorias, e também a seleção que mais vezes conquistou a Copa das Confederações, hoje já extinta. Dos 29 títulos brasileiros, 5 foram na Copa do Mundo Profissional, 4 na Copa das Confederações, 9 na Copa América, 5 na Copa do Mundo Sub-20, 4 na Copa do Mundo Sub-17, além de 2 Ouros Olímpicos. A Argentina, por sua vez, é a maior campeã da história da Copa do Mundo Sub-20, e se isolou como a maior campeã da história da Copa América. Dos 28 títulos conquistados pelos hermanos, 3 são da Copa do Mundo Profissional, 1 da Copa das Confederações, 16 da Copa América, 6 da Copa do Mundo Sub-20, além de também 2 Ouros Olímpicos. Primeira seleção campeã do mundo, o Uruguai tem 20 títulos conquistados. Destes, 2 foram na Copa do Mundo Profissional, 15 na Copa América, 1 na Copa do Mundo Sub-20, e 2 também nas Olimpíadas. Os Uruguaios, inclusive, estavam empatados com a Argentina no topo entre as seleções com mais títulos na história da Copa América, mas ficaram para trás com essa conquista da Argentina neste ano. Quarto lugar na lista, e acima de todas as potências europeias, o México tem 19 títulos conquistados ao longo de sua história, sendo que 15 deles foram conquistados na Copa Ouro. Além disso, os mexicanos têm 1 Copa das Confederações, 2 Copas do Mundo Sub-17, e 1 Ouro no futebol masculino nas Olimpíadas. Quinto lugar na lista com 11 títulos conquistados, a Alemanha é a primeira seleção europeia a aparecer no nosso top 13. Ao todo, são 4 conquistas da Copa do Mundo Profissional, 1 da Copa das Confederações, 3 Eurocopas, 1 Copa do Mundo Sub-20, 1 Copa do Mundo Sub-17, e 1 Ouro nas Olimpíadas. A Costa Rica é a 6ª colocada do ranking. Ao todo, os costarriquenhos têm 10 títulos conquistados, e todos eles na Copa Ouro. A França é a 7ª colocada do ranking. Ao todo, os franceses têm 9 conquistas de expressão ao longo de sua história, sendo que duas delas foram na Copa do Mundo Profissional, duas nas Copas das Confederações, duas na Eurocopa, uma na Copa do Mundo Sub-20, uma na Copa do Mundo Sub-17, e 1 Ouro Olímpico. A Nigéria vem logo atrás na lista com 9 conquistas também. Ao todo, os nigerianos conquistaram 3 vezes a Copa Africana de Nações, 5 vezes a Copa do Mundo Sub-17, eles são os maiores vencedores da história da competição, e também tem o Ouro Olímpico. Os nigerianos são seguidos pelos Estados Unidos, que dão início à lista de seleções que têm 7 títulos conquistados. Destes, todos foram na Copa Ouro. Seguindo a linha dos Estados Unidos, o Egito vem logo atrás também com 7 conquistas. Destes, todos eles foram na Copa Africana de Nações. A seleção de Gana é mais uma que tem 7 conquistas ao longo de toda a história no futebol masculino. Os ganenses conquistaram 4 vezes a Copa Africana de Nações, 1 edição da Copa do Mundo Sub-20, e 2 edições da Copa do Mundo Sub-17. 4 vezes campeã da Copa do Mundo, a Itália vem também com 7 títulos ao longo da história. Além dos 4 mundiais na Copa do Mundo Profissional, os italianos conquistaram 2 vezes a Eurocopa, e 1 ouro nas Olimpíadas. Quem fecha a lista é a Espanha, atual campeã da Eurocopa, e foi justamente esse título que fez os espanhóis empatarem nesse último lugar do ranking. Ao todo, eles conquistaram 1 edição da Copa do Mundo, 4 edições da Eurocopa, 1 Copa do Mundo Sub-20, e 1 ouro olímpico em toda a sua história. Mas é claro que a nossa lista não fica restrita só a estas 13 seleções. Ao todo, 62 países já conquistaram algum torneio de expressão, seja internacional, continental, olímpico, ou então nas Copas do Mundo da Base, Sub-20 e Sub-17. Para conferir a lista completa, vai lá no site do AllSport, que tem uma matéria com todos os dados, todos os anos e todas as conquistas de cada uma dessas seleções. UAU